Dia lindo Que está fazendo Momento feliz Estamos vivendo Se encontramos E logo percebemos Que o amor é entre nós Nascia na voz No gesto, no olhar Seremos felizes Ao construirmos este lar Nossas esperanças Que o amor verdadeiro Seja o companheiro No nosso cantar És tua escolhida Razão da minha vida E do meu ser Serás meu amado Estarei ao teu lado Enquanto aqui viver Dia lindo Dia lindo Que está fazendo Momento feliz Estamos vivendo Estamos vivendo Que o amor é entre nós Que o amor é entre nós Seremos felizes Ao construirmos Este lar Nossas esperanças Mais alianças Mais alianças Vem brotar Que a alegria Que a alegria És tua escolhida És tua escolhida Razão da minha vida E do meu ser E do meu ser Serás meu amado Serás meu amado Serás meu amado Esperem ao teu lado Enquanto aqui viver És tua escolhida Razão da minha vida Serás meu amado Serás meu amado Estarei ao teu lado Enquanto aqui viver Serás meu amado Estarei ao teu lado Enquanto aqui viver Estarei ao teu lado 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 De quem dar lugar De quem dar lugar Esse amor Com você Eu descobri Que os meus sonhos Vão se realizar Que a minha vida Vai ser bem melhor Pois eu encontrei Você Te amar é o que eu sempre quis Te querer em meus sonhos E em meu coração Te amar é o que eu sempre quis Te querer em meus sonhos E em meu coração Quero só dizer Quem completa a minha vida Quem completa a minha vida É você Foi com você que eu aprendi Que o amor não tem limites Dentro do coração Dentro do coração De quem dar lugar A esse amor Com você Eu descobri Que os meus sonhos Vão se realizar Que a minha vida Vai ser bem melhor Pois eu encontrei Você Te amar é o que eu sempre quis Te querer em meus sonhos E em meu coração Te amar é o que eu sempre quis Te querer em meus sonhos Te querer em meus sonhos Te querer em meus sonhos E em meu coração Te amar é o que eu sempre quis Te querer em meus sonhos E em meu coração Quero só dizer Quem completa a minha vida É você Você Meu amor Te amar é o que eu sempre quis Quando eu te vi Quando eu te vi A primeira vez Meu coração bateu mais forte Eu vi em você Alguém especial Quando eu te falei Quando eu te falei Logo percebi Você era tudo o que eu queria Você era tudo o que eu queria Que pedi Que pedi a Deus É mais que um sonho É mais que um sonho A nossa união Somos felizes Somos felizes A primeira vez A primeira vez Deus É mais que um sonho É mais que um sonho É mais que um sonho A nossa união É mais que um sonho Somos felizes Vivendo como irmãos Felicidade, bonança Quando Deus se faz presente na aliança É mais que um sonho A nossa união Somos felizes Vivendo como irmãos Felicidade, bonança Quando Deus se faz presente Quando Deus se faz presente Quando Deus se faz presente na aliança Felicidade, bonança Trazer você pra minha vida foi tudo Chegou e tocou O meu coração no segundo Você é meu par Caiu como luva para mim Esse seu sorriso traduz pra mim Sinceridade, confiança, amor de verdade Você veio colorir a minha vida As lindas cenas da realidade Deus uniu você e eu, isso é verdade Como promessa a eternidade Você veio colorir a minha vida As lindas cenas da realidade Deus uniu você e eu, isso é verdade Isso é amor É felicidade, amor de verdade Prazer, você Pra mim a vida foi tudo Chegou e tocou Meu coração no segundo Você é meu par Caiu como luva para mim Caiu como luva para mim Esse seu sorriso traduz pra mim Sinceridade, confiança, amor de verdade Você veio colorir a minha vida As lindas cenas da realidade Deus uniu você e eu, isso é verdade Como promessa a eternidade Você veio colorir a minha vida As lindas cenas da realidade Deus uniu você e eu, isso é verdade Isso é amor É felicidade Você veio colorir a minha vida As lindas cenas da realidade Deus uniu você e eu, isso é verdade Como promessa a eternidade Você veio colorir a minha vida As lindas cenas da realidade Deus uniu você e eu, isso é verdade Isso é amor É felicidade Deus uniu você e eu, isso é verdade Deus uniu você e eu, isso é verdade Deus uniu você e eu, isso é verdade Sonhando com você no coração Sem medo, cantando Segurando a sua mão Se a saudade me sondar O meu ouvido ouvirá tua voz Dizendo te quero, eu te amo Descanso no sonho Eu só quero te encontrar Me envolver de novo Em teu sorriso, em teu olhar Eu sempre vou estar aqui Te esperando pra ouvir tua voz Dizendo te quero, eu te amo Eu não me lembro de chorar Sem que você pudesse estar Com suas mãos a enxugar Minhas lágrimas Eu não esqueço de orar Todo dia por nós dois Por toda a vida vou falar Que eu te amo Descanso no sonho Eu só quero te encontrar Me envolver de novo Em teu sorriso, em teu olhar Eu sempre vou estar aqui Te esperando pra ouvir tua voz Dizendo te quero, eu te amo Eu não me lembro de chorar Sem que você pudesse estar Com suas mãos a enxugar Minhas lágrimas Minhas lágrimas Eu não me esqueço de orar Todo dia por nós dois Por toda a vida vou falar Que eu te amo 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 Eu não me lembro de chorar Sem que você pudesse estar Com suas mãos a enxugar Minhas lágrimas Eu não me esqueço de orar Todo dia por nós dois Todo dia por nós dois Por toda a vida vou falar Eu te amo 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 Sem que você pudesse estar Com suas mãos a enxugar Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas Eu não me canso Eu não me canso Eu não me canso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Despertou na menina dos olhos Todo amor que existe em mim Quando você olha pra mim Tudo fica mais lindo então Agradeço a Deus por ter feito você pra mim Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Oh minha princesa Diga que vai ser sempre assim O nosso amor Bem na linha do horizonte eu vou buscar A mais bela flor para te dar Com as cores do arco-íris vou pintar Do teu nome entre o céu e o mar Vou cuidar com carinho Da rosa azul Que você plantou em mim Pra te dar no que o meu sonho Todo amor que existe em mim Quando você olha pra mim Tudo fica mais lindo então Agradeço a Deus por ter feito você pra mim Quando você olha pra mim Quando você olha pra mim Quando você olha pra mim Tudo fica mais lindo então Eu me vejo em teus olhos Eu me vejo em teus olhos Oh minha princesa Diga que vai ser sempre assim O nosso amor Diga que vai ser sempre assim O meu sonho Dois corações e uma história Foi tão lindo te conhecer Ainda trago na memória A primeira vez que eu vi você O seu olhar mexeu comigo E eu não pude evitar Eu me perdi no seu sorriso E hoje eu sei o que é amar Feito flecha atingiu meu coração É amor, não é apenas emoção Indecifrável o que eu sinto por você Sinceramente, amor, eu só sei te querer Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Eu sei que foi o amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Eu sei que foi o amor maior que me trouxe você Dois corações e uma história Foi tão lindo te conhecer Ainda trago na memória a primeira vez que eu vi você O seu olhar mexeu comigo E eu não pude evitar Eu me perdi no seu sorriso e hoje sei o que é amar Feito flecha, atingiu meu coração É amor, não é apenas emoção Indecifrável o que eu sinto por você Sinceramente, amor, eu só sei te querer Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Eu sei que foi um amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Quando estou ao seu lado, estou sempre sorrindo O meu pensamento, seja onde for Tudo que eu faço, eu me lembro, amor Você de mim não sai, é o meu sonho lindo Eu sei que foi um amor maior que me trouxe você Você de mim não sai, é só se te querer Eu sei que foi um amor maior que me trouxe você Eu sei que foi um amor maior que me trouxe você Legenda Adriana Zanotto